A notícia pra você agora, dá uma olhada dessa aqui agora. Alô, Ponta Grossa, tem o pessoal que acompanha a NPTV lá, viu? Suspeita de envolvimento em esquema de falsificação de medicamentos é presa. Os detalhes, agora, aqui na tela do NPTV Notícias. Uma mulher de 30 anos foi presa suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação de medicamentos e fitoterápicos na sexta-feira, dia 12. No bairro Boa Vista, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. A investigação da Polícia Civil começaram após denúncias e a ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária do município. De acordo com a Polícia Civil, os remédios estavam sendo adulterados em uma residência. No local, a equipe apreendeu produtos com rótulos de diferentes marcas, embalagens e comprimidos. Além de insumos, como ervas e sementes, que eram utilizados na produção de cápsulas. Diversos funcionários trabalhavam no local. A proprietária foi autuada em flagrante e pode responder pelo crime de adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A proprietária foi autuada em que se encontrou com o apoio da Vigilância Sanitária do município. A proprietária foi autuadrada em que se encontrou com o apoio da Vigilância Sanitária do município. Aissão planes navem que se encontrou com o apoio da Vigilância do município. A proprietária foi autuada em que se encontrou com o apoio da Vigilância Sanitária do município.